Semana, daqui a pouquinho, na sequência do Clima de Festa, entre você também e o clima. Painho é uma figura pra mim que não representa laços de paternidade. Eu vi pouco durante toda a vida. Painho. Pai, homem. Pai, homem. Pai, Jesus que abençoe. Juízo. Eu tenho certeza que Deus tá dando pra tudo aí, porque... Deu 25 quando eu falei, eu tô bem demais. Isso é bom que levanta a morada do cara. Quando é cristão... Lembro de um intervalo de seis anos sem vê-lo. Outro de três. Nenhuma notícia. Eu também é ruim nada, mas as bondades sobram. Tenho certeza que as minhas bondades... É... O que paga o que é ruim dá sobra. Tudo bem? Boa noite. Não , Obrigado.